Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que cori! Bem-vindos a minha experiência A Transinho Humana! Eu quero ficar no meio! Sou muito pescático! Menininho, você gosta de balões? Balões não, mas balões eu adoro! Vem cá que eu vou descabelar esse palhaço! Não, não, eu não parei nada! Eu tava brincando! Esse rum escurinho, que delícia! Ah, eu adoro pica! Venho! Hum? Que necão? Você tem sete picas! Eu tô rica! 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 Com que frequência? O tempo todo! O que é que é? Eu tô rica! Querido, cheguei! Ai, vem cá, meu assassino mergulto! Quer me matar, safado? Te mato de amor primeiro! Eu tô rica! 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 Obrigado.